A CIDADE NO BRASIL 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 A LEG É só começar a gravar aqui da LEG Que ontem eu joguei e não deu nenhum LEG É o ATUBE A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, meu pai Thomas, eu acho que isso não dá pra virar uma série Tá muito ruim Ah, agora melhorou Será que você vai colocar isso no seu canal? Sei lá, talvez Eu tô precisando de vídeo Isso aqui foi a única saída que eu encontrei Ah, meu Deus do céu Atumiu Shepa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leg, chato... Vou fazer só essa fase mesmo, porque não dá pra fazer outras não, senão vai ficar um vídeo muito comprido. Né? Ah! Oh louco, esses caras surgiram andando. Esses ninjas ficam usando bomba de fumaça aí. Ah! Ficou rápido! Acabou a fazer... Não... Ô louco! Para! Jogo ruim! Ai... Ai, droga! Agora você começa a dizer aleluia, porque tá sem lag. Volta o lag. Computador ruim? É o computador, hein? É o computador! É o computador! Socorro! Perereca louca! Perereca louca! Perereca louca! Perereca louca! Ah! Auuu! Auuu! Tá pro lado errado! Mas... Aaaa... Não! Aaaa... Aaaaa... Aaaa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.